Música Música Vem em relação aos desejos Música 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 A saudade é sobre o irmão Meu preto é o coração As falas faziam o caçalão Só uns vezes Não tô com você Meu Deus afeta por ela Me sobe por ele comigo e pra mim Meu Deus afeta por ela Que sobe por ele não liga pra mim Meu Deus afeta por ela Que sobe por ele não liga pra mim Meu Deus afeta por ela Que sobe por ele não liga pra mim Seu lindo é o amor Sofrer o fogo e todo aquele jeito de me ligar Não tem que sair Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer, faço o que tiver Não tem que dar E esse eu vou na esquina Se melhorar meu fogo Sofrer o fogo e todo aquele jeito de me ligar Sofrer o fogo e todo aquele jeito